Oi gente, meu nome é Tino Alves, eu estou aqui na Rádio Andaiá há quase 13 anos, a Rádio Andaiá está completando esse mês 25 anos, esse mês em maio, mas escuto a Rádio Andaiá desde o início, quando eu comecei já no rádio, a Rádio Andaiá já existia e eu morando em Cruz já me inspirava nos profissionais aqui da Rádio Andaiá e na estrutura, toda a equipe aqui da 97,1, que antes era 104.3. Mas eu estou passando aqui para falar que a Rádio Andaiá é muito importante na minha vida, porque em um dos piores momentos da minha vida, não só da minha particular, como da minha esposa e da minha filha, nossa família, eu estava passando uma vida financeira horrível, profissionalmente horrível também e a Rádio Andaiá me tirou lá do fundo do poço, conseguimos aqui conquistar o nosso espaço e hoje minha vida deu um upgrade, mudou completamente. Eu agradeço aos donos da emissora, Fernando, Dilso, aos companheiros que passaram por aqui, Eliane, Dilso, os que estão aqui, Nazaré, Dora e tantos e tantos amigos das antigas e os amigos atuais também. Eu não tenho palavras mais ainda para agradecer essa emissora, essa rádio, essa família, esse grupo que me abraçou. Estamos aqui e não pretendo sair daqui, nunca, nunca, digo sempre, a melhor rádio do mundo, Rádio Andaiá, transformou a minha vida, transformou a vida de muita gente também com as campanhas que realizamos e cada dia, cada ano, é impressionante essa emissora. Beijão para todos, muito obrigado, valeu família Andaiá, valeu ouvintes, estamos juntos, parabéns aí pelos 25 anos da Rádio Número 1, estamos juntos, valeu gente.